Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês Esse meu kit de banheiro É a tampa do vaso O que fica no pé do vaso E esse que fica aqui De você pisar Esse kit de banheiro foi eu quem fiz Tem alguns outros tapetes também que eu vou mostrar pra vocês Então assim a gente tá super lindo É bem simples de fazer Então eu quis muito compartilhar com vocês Esse tapete Vou mostrar alguns outros pra vocês Tem esse outro aqui também Esse outro eu fiz redondo Não sei se vai dar pra vocês verem Porque aqui tá um pouco escuro Mas eu fiz esse outro aqui Coloquei na minha salinha Ele é... Eu fiz esse redondinho gente Então assim é muito lindo esse tapete Aqui na minha cidade tem bastante Eu tô mostrando pra vocês só eles prontos Mas eu quero muito fazer o passo a passo pra vocês Eu vou mostrar alguns outros pra vocês Eu fiz esse outro gente amarelinho Olha gente que fofo Aqui é tirinha de tecido Você corta a tirinha de tecido Vai costurando Aqui embaixo dele é um forro É um tecido normal Vocês veem que tá vendo a costurinha da máquina E você vai fazendo o tapete Gente eles são lindos Gente eles são lindos Você pode fazer vários modelos Eu vou pegar alguns outros aqui pra mostrar pra vocês Vou tirar esse daqui Vou mostrar esse outro rosinha também Ai gente que fofo Também essa tirinha aqui Mesmo sistema do outro Esse daqui eu fiz dois desse aqui Dois do amarelinho E tem esse outro salmãozinho aqui também Deixa eu mostrar pra vocês São quase todos os mesmos modelos Olha que lindo Muito lindo Bastante esse tapete Se vocês gostou Deixa um comentário Se vocês quiseram passo a passo Eu vou ensinar vocês como é que faz Se vocês gostou Vocês cliquem em gostei Se inscrevam no canal E eu achei lindo Muito bonito Super fofo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau Vamos lá.